Você é pra mim, corão, puja, mãe Me já voltou, né, tá, tá, bala, esmada, mãe Vagadinha, choradinha, mãe Vai lá, robinado, sangue, satia É, tá, tá, crico de denarê É, 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 eu nirei É, 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 eu nirei Ticundê, ticundê, dena, ticundê Ticundê, ticundê, moram, ticundê Tamo, ticundê, não, tá, será, ticundá Mano, ticundê, não, tá, será, ticundê Tamo, ticundê, não, tá, será, ticundê Mano, ticundê, não, tá, será, ticundê Ticundê, ticundê, dena, ticundê Ticundê, ticundê, moram, ticundê Blanca, saca, elb名o,vel Vonti, tufi, me digiper Med administrator, care嬉 Tu mal, vai dar gaste Gaste kal своего Vagadinha Is, é, é, eu nirei E você não tem por ibanque, você não tem por ibanque. Cor, paco, bur, 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 ulega lá, chota, chota, paki, paki. Bur, 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 ulega lá, chota, chota, paki, paki.